Legal, pessoal, hoje o desafio é a gente conhecer aqui o Parque da Lapa, aqui no Montes Claros. Vamos lá? E aqui é a primeira entrada do Parque da Lapa Grande. Estamos chegando aí. Aqui na entrada do parque você paga uma taxa de R$ 5,00, uma taxa do parque mesmo por pessoa. E aí você fica à vontade aqui nas trilhas, onde você quiser. E é isso aí, chegamos aqui no parque. O estacionamento é bem longe. Aqui, mas se a ideia é caminhar na mata, eu não posso reclamar. Não sou do tipo aventureiro, mas acho que a bolsa aqui está preparada. Tem água, biscoito da sogra, bonezinho, filtro solar, protetor solar na verdade. Então vamos caminhar agora, vamos conhecer o parque. Olha o mata burro aqui de cara já. E vamos embora. E ali o viveiro de mudas que eles têm aqui são aves nativas para a recuperação aqui do próprio parque, na verdade. E aqui o viveiro deles, com algumas mudas nativas. Que nem aqui o Gonçalo. Vamos ver algumas outras mercadas. Genipapo. Todas mudas nativas aqui da região. Aqui está sem nome. Aqui tem uma carne de vaca. Vamos ver o que tem mais aqui marcado. Tem várias variedades aqui mesmo. Todas da região. Vocês podem estar vendo. Todas mudas aqui utilizadas. Como está sem nome aqui, eu não vou saber dizer para vocês. Aqui o IP rosa, né? Tambuí. Tem várias. Várias mudas mesmo para a recuperação. Para quem gosta disso. Olha aqui as variedades. Todas que a gente encontra aqui no parque mesmo. Todas as variedades daqui do parque. Aqui a identificação, como está muito por número, é mais eles mesmos que vão poder estar dizendo. Como eu disse, são todas as variedades de mudas usadas aqui na recuperação do parque. Recuperação florestal mesmo. As árvores que vão caindo, ou sempre, eles vão estar revitalizando o máximo possível. Visto que isso aqui antigamente era uma fazenda. Então eles estão em recuperação. Olha só essas árvores aqui de cá. Uma coisa que é constante aqui o caminho inteiro, é o barulho das águas. Contra que já tem uma nascente aqui do lado. Já estou andando acho que uma meia hora e esse caminho continua. E as árvores aqui do principal caminho, achei muito lindo. Olha só. Eu já estou andando há tempo, já seguindo essas mesmas árvores. Aqui a nascente. E ela vai caindo e vai acompanhando a gente o tempo todo. Olha o que eu encontrei aqui no parque. Não sei se o pessoal lembra, acho que é Papo de Peru, se não me engano o nome. Olha lá, olha lá, olha ali em cima. Esparramado aqui. Para quem não lembra, esse aqui eu encontrei no Orquidário em Cotia. Lá. Olha só que legal. Estilo dela. São também essas Orquídeas aqui, bastante. Mesma coisa, para quem não conhece, olha. Eu até saberia dizer o nome dela agora. Tislandia. Tislandia. Se não me engano é isso mesmo. Tislandia. Aqui em várias árvores elas estão fixadas. Aqui mais de perto aqui, o Papo de Peru. Olha só como é que ela é. Vou mostrar para vocês aqui. Engraçado, que se a gente está encontrando isso aqui no norte de Minas, nativo, aqui na mata. Será que ela é dessa região? Olha como é que ele fica aqui, olha. Para vocês darem uma olhada. O único local que eu encontrei isso aqui foi em Cotia, no Orquidário. Mas se a gente está encontrando aqui, é que na mata, aqui puro, isso aqui não foi plantado. Isso aqui é daqui mesmo. Então, interessante aqui no norte de Minas, olha só. Pode ser que seja uma origem dele ou um habitat dele. Para quem não conhece bem, olha como é que fica. É um papo mesmo, o pessoal fala, né? Interessante. Manga, mesmo na sombra, a gente continua encontrando aqui no caminho. Olha, mesmo aqui totalmente sombreado, mas ainda assim tem umas mangas grandes por aqui. Aqui, achei uma bem grande, olha. Para vocês verem aqui. O interessante é que estão todas muito secas. Não sei porquê, mas estão bem secas aqui. Claro, a falta de chuva, né? Mas mesmo mantendo fixado nas árvores, olha só a altura dessas árvores aqui, a copa. Mas ainda assim é interessante encontrar essas orquídeas aqui. Aqui a gente encontrou uma marcação aqui, né? Que foi plantado recentemente. Recentemente, o IP amarelo. De repente é bem nativo aqui da região. Aqui é a nascente desse córrego enorme que vocês estão vendo no caminho inteiro. E olha como é que brota água ali, vamos dizer assim, né? Como que brota água isso. Aí você olha a força da água que tem aqui, que brota aqui, olha, dessa terra aqui, onde ele decimou. Mas aí vamos lá, olha em volta aqui, olha a mata toda fechada aqui em volta, protegendo essa nascente. Aí você imagina isso aqui cheio de casa, cimento em volta, se existiria uma nascente como essa. Então é simples a pessoa se tocar, não precisa de muita coisa sobre preservação. Vamos lá, vamos continuar andando. Muitas IPs amarelas eu estou encontrando plantados aqui. De repente, olha, IP amarelo, IP roxo. Eles colocaram placas, então de repente pode ser alguma coisa de extinção aqui nessa região. Eles estão tentando recuperar, porque está plantado em boa parte do caminho que eu estou encontrando. Mas aí é isso, mata fechada, preservação, está ali o resultado, muita água. Olha uma outra espécie também que vai tomando conta das árvores aqui, olha. Olha como é que ela sobe bonita. Agora não sei se ela está matando ou não, né? Também tem que se observar sobre isso. Acho que ela toma conta da árvore, toma. E aqui a gente vai pegar uma frilha. Eles têm vários roteiros e horários aqui de caminhada. E a gente vai estar pegando um desses. E vamos lá, o guia vai estar adiante. Tudo incluso no valor. Então, de tantas em tantas horas, vocês têm uma frilha que você pode escolher e fazer. Você está entendendo essa fazenda aqui, já estou entendido, né? Não aprendeu nada. Muito bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Warlen, sou funcionário do parque, tem seis anos. Eu vou acompanhar vocês aqui na trilha da Lapa Pintada. A distância percorrida ele volta a 3.644. Duração, duas horas. O grau de dificuldade, médio. Quem tem problema de coração aí? Ninguém, né? Criança. Então, vamos já acostumar a fazer caminhada? Não. Olha aí, né? Tem onça ali. Tem onça também. Vamos fazer a filha indiana aí, gente. É isso aí. A gente faz uma filha indiana aqui porque tem cobra, tem tudo. Olha a proteção aqui, ó. Ó. Tem que colocar a proteção porque aqui tem cobra, tem tudo. Por mais que você está num parque, essas coisas, os bichos estão aqui e não estão avisados que você é turista. Então, vamos lá. A gente fez uma filha indiana e vamos embora da filha. Duas horas de caminhada. Você viu que quase não tem manga aqui, hein? Como eu disse, eu não sou um aventureiro nato, mas hoje estou virando porque vai andar bastante. A filha tem dois anos e está estreitinho ainda. Se não, vai abrindo e vai engolindo na mar. Com muitas pessoas, vai só emagrecendo. Enquanto com a rapididade de outras pessoas, tudo. Você está filmando? Tu e você também. Vamos ver. Agora... Vamos tomar e vai lá. O que? Estou olhando para a cobra. Mano, vai. Não. Não. Não, 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 não. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Aqui. E aquele lá é o que? Macaco? Ah? Que entrou ali nos buracos? Mocó. Mocó seria o que? É um roedor. Ele parece uma priada. Priada. Grande. Onde que? Onde que? Onde que? Onde que a pedra está soltando lá? Aqui é a Lapa Pintada. Isso aqui é um... Pessoal, eles deram o nome aqui de Lapa Pintada, mas isso aqui é um abrigo em forma de anfiteatro, né? Isso foi esculpido há milhares de anos atrás. Não, pelo vento e pela chuva, né? Vai esculpindo a rocha, vai tirando, vai cair nos detritos, né? E formou esse abrigo. Então, nós temos vestígios da ocupação desse local aqui de 5, de 8 a 5 mil anos atrás. Então, vocês estão vendo que tem pinturas rupestres aí, ó. Várias pinturas de animais zoológicos e geométricos, né? Isso é duas tradições, a tradição planalta e a tradição de São Francisco. A tradição planalta, geralmente, desenhava animais, a tradição de São Francisco é geométrica. Então, todos os cintos arqueológicos, você vê pinturas geométricas nesse tipo de desenho aí, com essas clorações vermelhas aí, até chegar a margem no Rio São Francisco, você vai ver que tem esses mesmos tipos de pinturas. São tribos indígenas que viviam e passavam nessas regiões e deixavam suas pinturas, entendeu? Foi encontrado aqui vestígios de fogueira do homem primitivo também, ossadas humanas. Essas ossadas estão na UFMG, lá no... Tem lá estudo de arqueologia, lá. Então, essa ossada que foi encontrada aqui foi levada para lá, está fazendo estudos. Quando a gente criar aqui o museu, vai trazer esses vestígios de pedra lascada, essas ferramentas e utensílios que eles usavam, entendeu? Aí vai deixar para as pessoas verem aqui tudo que foi encontrado aqui. Então, eles desenhavam nisso, vocês estão vendo ali, tem pinturas de uns animais ali que a gente mais identifica ali. São os viados catingueiros ali, está vendo aqui, maior ali. Esses ali de baixo ali, está vendo ali que tem tipo um triângulozinho ali embaixo ali. Isso é de peixe. Não, isso aí eles vão desenhar, naquela época não tinha, né? Cavalo e burro, naquela época foi trazido esses animais daqui. Aí eles vão registrar aqui animais que viviam na região, né? Mas olha que tinta é essa que eles usavam, hein? Isso aí eles usavam pigmentos vegetais, seiva de plantas e toais. Socava toais, né? Tirava ali, né? Aí fazia, misturava essas componentes e usava como tinta. Sangue de animais também, eles usavam também. E aí, vocês estão vendo aqui as pinturas aí? A gente conhece um pouquinho do saque aqui. É isso aí, foi legal dar uma olhada aqui na bruta. Vamos continuar o passeio, vamos ver mais outros lugares. Olha que árvore linda aqui que a gente encontra. Olha só o tanto de, vamos dizer assim, de parasitas que tem nela também. Devido ao tempo que ela tá aqui, olha só. Mas ainda assim, muito bonita. Muito bonita mesmo. Vamos lá, vamos embora. Manga aqui é um negócio impressionante. Todo lado que você anda, o pé tá assim, ó. Carregado de manga. E caindo. Olha o chão. Ninguém nem liga. É impressionante. Ó. Impressionante como ninguém liga. E a gente vai andando. Vou pegar uma ali na frente, que eu acho que é um pouquinho. Deixa eu estragar. Olha só o caminho. Ver se tem alguma que caiu agora. Olha que tipo de paisagem a gente encontra aqui num lugar como esse. Olha só. Tem comentário. Olha a paisagem que a gente encontra. Meu, lindo. Natureza fantástica mesmo. Muito bonito. Pena que não é todo mundo que pode estar num lugar como esse. Mas, meu, dá pra fazer um focinho aí. Fazer uma foto. E é isso aí. Como tem muito pra curtir ainda, vamos embora. Tchau. E aí, pessoal. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Meu irmão é de Wallace. A gente vai fazer a trilha da Bocairão da Nascente, né? A gente tem algumas regrinhas aqui iniciais para que não venha acontecer dança a vocês. A gente vai estar na área de presidoração ambiental. A sujeita é uma cobra pra ligar a vocês, né? Vocês vão morrer na trilha. Também tem a visibilidade de ter uma cobra, um cérebro. Lembrando que o animal só pula, só pula. O animal só dá um bote se sentir ameaçado. Então, se você ver o lance dele e ver você, então tá tudo bem, ok? Mas e tá perneira aí? Isso protege 80%, os 20% morreram mesmo. Os 20% é só que... Entre eles aí tem um patrimônio histórico aí, né? A gente tem fazendas centenárias aí, né? Na época elas se altos que se sentavam. De acordo com as engenhogas que elas tinham nessa fazenda. O que elas tinham? Madeira e ala. Isso aí funciona basicamente com isso aí. Então... Alguém sabe dizer o que é isso aí? O funcionamento? Como é que é? Antigamente era muito forte. A gente enchei na... Então desnível ali numa barraginha artificial que o pessoal fez na época da fazenda e vem no corredo ali e a água caía ali. Quando a água caía ali, só um monte de pilão aqui levantava. Dentro desse pilão aqui tinha café, milho. Aí o ponto seu milho aí de manhã tava seu fubá preparado, a água pesava lá levantava. Tem uma clatera aberta lá, a água voltava pro rio abaixava. De cada jeito assim. Basicamente igual a gangorra. Essa é a ideia do parque, né? Estruturar isso aí e ver como é que era o funcionamento, como é que eles lidavam pra ter essas coisas nas épocas da fazenda aí. Tudo quanto é roça, tinha esses desvios aí nos rios pra ter essas estruturas dentro dessas propriedades. Achei que não é possível. Isso aí já degradava o rio, o pessoal não tinha consciência nenhuma. Por isso o parque, a área de preservação veio, o parque veio pra tirar esse pessoal aí pra conscientizar, ver o valor que é. Por exemplo, a água aí, dejetos, fezes, esgoto das fazendas que ainda no rio. Abacesse quase a metade da população. Imagina o dano isso aí pro pessoal de degradar um rio desse aí, né? Nem chove o lado nosso aqui. Então a ideia é preservar também o recurso rio. Agora de todo lado. É água pra um lado, é água pro outro. Limpinho. Vambora. Sentiu clima, né? Bem aqui, olha o espaço onde está a Nascente aqui. Olha pra cima. E aí vocês acompanham aí o espaço que a gente tem nas pedras aqui. Que legal. Natureza exuberante mesmo do local. Aqui é a Nascente aqui desse riacho, na verdade, né? Uma caverna, a gente vai entrar lá dentro. Mas a parte de fora dela aqui, só pra você dar uma olhada, já resume muita coisa. E aqui é a Nascente do Rio Guai, ó. Pode ver aqui. Começa ali. Começa ali. E é isso, ó. Quanto mais vocês vão entrando, mais você vai vendo a caverna aqui, olha só. E vai embora. E vai embora. Vai afundando lá no meio da terra e vai embora. Vou lá lá, então? Vamos lá. Essa, na verdade, lá no início lá fala Boqueirão da Nascente, mas na verdade é uma ressurgência, né? A Nascente fica bem mais adiante e ressurge dentro dessa caverna aí. Ela é 450 metros, né? Então essa ressurgência. Antigamente aí, muito tempo atrás, na época do pessoal da fazenda, eles mexeram aqui. Isso aqui não é natural, né? Eles fizeram essa barragem artificial aí. Por quê? No início lá que a gente falou lá, eles precisavam do percurso da água pra trocar manjolo, as estruturas, o gerador que tinha na fazenda. Então eles fizeram essa barragem artificial aí pra água, o percurso da água, vim pro lado da fazenda. Antigamente entrava ali, ali é um sumidoro. Aí aquele sumidoro ressurge lá no matabu escrito ressurgência Rio Lapa Grande. O matabu que vocês passaram na trilha suas até a sede. Então, aí o pessoal da fauna, flores, peliólogos vieram aqui, reconstruíram aqui e viram que, como já foi adaptado, depois que eles mexeram há mais de 100 anos, viu que era melhor deixar do que mexer de novo e acabar aqui. Aí eles acharam que era perigoso até degradar. Então, deixaram desse jeito aí mesmo. É a única coisa artificial aí. Fora isso, você pode ver que a caverna tá bem preservada, não tem pichação. A gente tem estalactídeos de informação aí, ativos aí, o pessoal não entra aí. Então tá bem preservada essa gruta aí. Aqui no caso, da frente, tem mais grutas aí, não? Aqui dentro? Aqui dentro. De dentro do parque a gente tem 52 grutas, cavernas mapeadas, né? Essa aqui é só 450 metros. Essa aí. Para aí e já não sai mais. Mas a gente tem 52 aí dentro do parque, nessa área de 7.640 hectares. Em termos de exploração, assim, por enquanto não entra? A exploração é só essa aqui, né? O Bucarã da Nascente, Lapa Grande e as duas que estão abertas da visitação. As outras são trilhas, ponte de pedra, não é uma caverna, é uma ponte. E a Lapa Pintada, que seria um abrigo. São as quatro trilhas que a gente aberta aqui hoje dentro do parque. Vamos lá então? Bora. E é isso aí, vamos embora. Conhecendo um pouquinho a caverna aqui. Ó, tamanho, dimensão. Vamos lá. E é isso aí, vamos embora. A guia sempre vai no fundo aqui acompanhando a gente, não perdendo o caminho. Isso ajudou bastante. Obrigada. Já foi na Boqueirão? Já. Não, tranquilo. Aqui seria o que no caso? É uma gruta que fala? Uma caverna mesmo? É uma caverna, ela segue pra dentro, né? Aí ela tem uma saída. Dentro dela tem um rio que surge aqui logo no marco. Esse rio, no caso aqui, passa aqui embaixo, no caso. Ele tem um sumidouro lá dentro e ele ressurge aqui logo aqui embaixo. Vamos lá. Aqui a gente que percorre com a quilometragem aqui, só mais uma volta mesmo, né? Você fala dentro da caverna? É. Dois quilômetros por dentro. Aí tem uma saída. Só que tem muitos salões, você também tem o salão. Desde o dia do dia do dia. Tem lugar que você passa pra ir nessa saída, tem que passar a rastejão. Aqui a gente dizia assim, que pegou fogo aqui ou é assim mesmo? Aqui foi muito explorado, né? Sala, foi explorado e saída. Explodia muita dinamite, que bomba. Aqui? Aqui. Nessa entrada. Aí eles vieram à procura de pedras, de pedras especiosas, mas no contrário, aí foi explorado. Aqui no caso, então, isso aqui era como se fosse uma mina, na verdade? Aqui eles vieram à procura de pedras especiais, mas no contrário, aí eles exploraram isso ali. Era uma gruta, né? Uma fazenda também. Isso aqui era uma fazenda, tipo assim, então o pessoal foi meio que estourando e entrando aqui, na verdade. É assim, esse vão que você tem aqui, aí que a gente vê, ele vai assim ou ele vai estreitando? Vai estreitando, tem lugar que você tem que passar a rastejão aí debaixo. Nunca foi aberto, assim, pelo menos com o parque não, né? Aberto. Com o parque não, porque o pessoal entrava aí quando era fazenda, né? No tempo da fazenda eles entravam muito. Vê que tem lugar aí que eles deixavam o nome escrito e a gente acompanha mais quando deixaram. Pra não ter essa bagunça mesmo aqui. Não, antigamente era muito liberado, né? Hoje eu tenho... Legal. Legal. E é isso aí, vamos embora, conhecendo aqui a caverna da Lapa aqui. Muito legal, mas muito escuro. Vamos lá, deixa o turista conhecer mais. Muitas pedras, muitas rochas, você vê ali os talactites lá em cima. Então assim, legal que isso aqui é aberto pra turismo, então é aberto pro turista. Vim conhecer, vim passear. Eu acho que serve pra todo mundo aproveitar. Olha só que legal aquela pedra ali, ó. Uma não chega na outra. Uma não chega na outra, que impressionante. Olha lá, que legal. Tiro em caverna, show, canal variedades. Vamos pra casa, agora vamos pro churrascão, vamos lá. E só lembrando pra vocês, que todo o caminho aqui é assim, olha. É guiado, é pra turista mesmo. Então, ó, tem as sequinhas, tem sempre um guia aqui. Tudo pelo valor de cinco reais, que é o valor que você pagou na entrada. Aí você, olha, tem um blog aqui do IEF, que você vai ter os horários das trilhas que saem com acompanhamento. Então, tudo muito seguro, muito tranquilo. Criança, adulto, velho, mas tem que caminhar. E aí, vai uma manguinha aí. Olha só como que o negócio é de manga aqui e o pessoal não liga, não liga mesmo. Meu, Minas é a terra da manga, posso te falar, viu. Meu, meu nome é Narciso, sou muito bom, legal, responsável pela produção de Força e da Vista. Nós estamos aqui na companhia de Parque, e nós estamos aqui nessa parte do Bicho Capital, que fala que o Parque, o que eu quero fazer, 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 nós estamos aqui na área do Figueiro e Florestal, local, onde é produzido, e o Parque, para a gente ver a área de bem gravada do Parque, por exemplo. A onça, a onça, ele é a onça. Interessante, não é? É isso aí, agora eu vou devolver as botas, o que eu desmidei, contra a picada de cobre, e, vamos pra casa. E é lógico, eu não ia vir aqui, nesse passeio, cheio de minas, e não ia encher um galão de água da mina aqui, né? Água natural. Vamos embora. Olha o que é de manga. Manga rodo. Peguei uma aqui para comer no caminho, e vamos embora, olhando essas beletas aqui, do Parque de Montes Claros. Parque da Lapa, Montes Claros. Curte o vídeo, até a próxima aí, deixe seu comentário. Agora vamos caminhar na mata. Em compensação, o que tem de manga, tem de abelha. Quando a gente vem num parque como esse, preservado, bonito, aí você tem consciência de... porque se cada pessoa que vem aqui tirar uma mudinha de alguma coisa, vai acabando com o parque. Então, realmente, por mais das vezes vontade que a gente tem de tirar uma mudinha, levar, é complicado, porque você vai influir diretamente nesse ecossistema que existe aqui, e não é uma boa coisa. tudo aqui é natural, tudo aqui está na mata, tudo aqui é natural, legal. Então, quase que cada vez que alguém vir tirar uma mudinha, às vezes você tira daqui e nem consegue cultivar a sua casa. Chega lá, ela morre, então, não adianta muito, olha. Queria que vocês estivessem andando aqui comigo, porque é muito bonito. A natureza é muito bonita, tudo é muito bonito. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de vir em lugares tão bonitos assim, tão legais. Obrigado. Muito legal. Olha o que eu encontrei ali, olha. Isso é muito rápido. Escondido na... Olha o macaquinho. Ele vem só se escondendo de mim. Olha o macaquinho. Não se preocupe não. Foi embora. A gente também vai. Aqui, olha como é que vai brotando aqui as árvores, né? No meio da galha, olha como é que sobe. E olha ali as tislândias. e olha que anillo. E olha como é que sobe.